O avião sobe e as drogas caem. De quem é a sua operação? Um merdinha chamado Remenel. Não! Baixe a arma! Eu te disse, eu aceitei o acordo. Você estoura, leva tudo. Ele estava se rendendo. Deixa em paz, parceiro. Antes que venham pegar as provas. Mas isso não. Sim, senhora. Bem, eu discordo da sua avaliação básica dos fatos. Não, eu entendo. Obrigado por seu tempo. Bem, era honorável Naomi Kushner. E o que pensamos da juíza Kushner por esses lados? Comunista de Araque. Bem, a boa juíza Kushner não me dá o mandado para invadir alguns dos sócios conhecidos, Ineldos. Mas tudo bem. Jogos de guerra, regras de guerra. Capitão Dose, eu... Mendoza, nós três somos um conselho tribal. E eu estou bem ciente de que temos problemas com um certo membro da nossa tribo. Ele não pegou o dinheiro. Você estava me testando. Bem, tínhamos que saber se poderíamos confiar em você. Sabe, desde o começo sua parceira me garantiu que poderíamos. Bom, você disse que Neltz estava falando sobre um acordo com Stoddard. É, isso mesmo. Então preciso que você volte para o escritório de Neltz e pegue algo que eu possa levar para a corrigedoria. Eu sei que um furacão se aproxima, detetives. Mas isso não pode esperar. Sim, senhor. Nossa! A perícia já passou por aqui. Então, para que fazer isso? Bom, eles não estavam procurando provas contra o Stoddard. Olha, se encontrarmos alguma coisa, vamos direto para o Dose. Se isso for para a corrigedoria, o Dose não vai controlar o que acontece depois. Você confia no Dose? Certo? Pegar o Stoddard não vai ser bom. Para ninguém. Stoddard é corrupto. Eu sei disso e você sabe disso. Eu fico de olho aqui. Você entra e encontra o que precisamos para pegar ele. Com prazer. Ei, eu vou dar uma olhada ao redor do prédio. Talvez fuçar no lixo. Boa ideia. Só mantenha o contato. Você acha que o Stoddard tem amigos no departamento? Provavelmente. Policiais corruptos ajudam uns aos outros. Vamos rezar para que não tenham se livrado de nenhuma prova. Não me surpreenderia. Se Stoddard fosse estúpido, ele estaria na prisão. De novo? De novo? De novo? De novo? De novo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ok. Aposto que eu consigo descobrir este código. Olá. Ah... A pólice de seguro de Remi Neltz tomada 1. Noite de sexta-feira, 14 de agosto. Vou me encontrar com o Stoddard. Então o próximo passo é pensar em termos de parceria que funcionem para ambos. Eu acho que se você... Stoddard... Te peguei. Kai, encontrei algo. Vou descer aqui. Ótimo. Eu tô aqui agora no container de navio. Tchau. 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 O que encontrou? Neltz e Stoddard. Gravados. Agora na Corregedoria não é só a palavra dele contra a nossa. Remi estava guardando dinheiro em algum lugar. Aposto que o Stoddard também está procurando. Dá uma olhada aqui. Que merda é essa? Merda que não finge entender. Eu procurei online o único lugar de Miami que vende essa porcaria chamado Domo Roboto no Shopping Palm Court. Ele não esconderia o dinheiro lá. E é por isso que eu peguei o endereço do depósito dele. Vale a pena dar uma passada. Tchau. 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 Vamos lá. Esse lugar parece trancado. Cuidado! Para onde ele foi? Ele foi ali. Ali, ali! Queimem esse cuzão! Olha nele! Alguém está ouvindo ele! Ali! Vamos lá! Acertando ele no fogo! Ele está procurando! Ei, ei! Ei! Ele está lá embaixo! Brintem ele! Acertei um deles! Ele está procurando! Ele está procurando! Ele está procurando! Quando encontrar Stoser, deixe ele falar. Com sorte, ele vai dizer algo incriminador. Caras, eu não ligo para sua maconha. Em dois anos, vai ser legalizada mesmo. O que eu estou querendo saber é qual de vocês transportou a grana do Nelson. Ele nos prometeu aquele dinheiro, papaca. Ah, tá. A partir de ontem, sou seu novo chefe. Entendem o que isso significa? O que você diria? Se trabalhassem em casa e algum babaca aparece e tenta levar o crédito. Eu diria... Vamos conversar sobre isso. Então, vamos fazer isso. Que tal? Ele acabou de levar alguns caras para baixo. Ok, siga ele. Não podemos ficar aqui a noite toda. Mas segura a equipe lá fora. Não seja tão egoísta. Me desculpe. Posso experimentar o seu xarope de bordo? Eu sei que não é a primeira vez que pedi. Isso nem soa com o Nelson. Ele passou semanas treinando aquela voz. Por uns três dias, ele soava como James Mason. Nenhum waffle soa como James Mason. Foi o que um bando de gente falou pra mim. Eu até que gostava. Oh, entendo. Você prefere seu waffle com oranjos. Bom, eu acho que não se discute. É, não é mesmo? Mas bom, de volta ao trabalho. Você precisa seguir Stoddard para baixo. O que está rolando lá atrás? Eles estão falando. Não mandamos nosso melhor negociador. Foi o tipo de cara ... Foi o tipo de cara que vai pro show de uma banda. Que acabou de conhecer. Sem saber que o padrista original acabou de morrer. Fica se perguntando por que todo mundo está triste. Não se mexa. Tá bom, tá bom. Ei, vou sair do outro ali. Temos um agente ferido. Não podemos ficar aqui a noite. Mais segura aqui. Não seja tão egoísta. Me desculpe. Posso experimentar o seu xarope de bordo? Eu sei que não é a primeira vez que pedi. Isso nem soa como Nelts. Ele passou semanas treinando aquela voz. Por uns três dias ele soa como James Mason. Nenhum alfão soa como James Mason. Foi o que um bando de gente falou pra ele. Fica aí, quieto. Isso não é legal. Mas que... Você precisa seguir soldas pra baixo. Vamos ao alto. Você está preso. Tá bom. Calma. Polícia. Não se mexa. Você é maluco. O que foi isso? Ah, porra! Pare! Você está preso. Tá, ok. Secure. Parado! Com as mãos pra cima! Certo, pode... Parece algum tipo de terminal de segurança. Uma estufa, cara, e lá está o Stoddard. Liza, 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 você tem uns produtos legais crescendo aí. E olha pra você, Suzy, parece um quadro. Kate, vamos precisar de um pouco mais de esforço se quiser acompanhar o resto. Carol, não vamos precisar esperar o nada, você foi perto. Você está preso. Certo, pode... E aí? Vámonos! Olha ele ali, ali, ali Que merda Ah merda Porra Engraçado te encontrar aqui Hilário, agora abaixa a arma Que tal eu, só guardar ela? Solta a maldita arma Nick, vamos conversar sobre isso Nick, estou seguindo aqueles merdas lavan Negativo, não ataque eles Descubra onde eles estão indo Nick Que diabos foi isso? Nada, nada para se preocupar Vem, Mendoza Você não pode me prender se estivermos morto Vem, Mendoza Hora de dar o fora daqui Para trás Estou tomando a operação do Nelson É mesmo Me perguntei por que O que? O que? O que? Pega esse cara O que? O que? O que? O que? O que é que? Nunca Por aqui Vem aqui Vem aqui Sexta, por aqui! Isso aí, outro lindo dia, hein, manhã? Caio, onde você está? Está no copo. Você está no shopping? Tenho certeza que eles vão. Ai, merda. Caio! Vim pra cá, agora! Caio! Parece que ela precisa de recorços. Foda-se, Caio, eu vou te prender. Mendoza. A sua parceira, ela está em direito. Significa que vamos ajudar. Vamos, teu carro tá ali. A loja é bem no fundo do interior do shopping. Então vamos atrás dela. Mel, geralmente, botinha alguns caras no shopping, caso algo acontecesse. Isso aí, mais os caras que a Caio estava perseguindo e quase que apareceu. Não vai ser fácil, não. Ela é minha parceira. Ah, é? Isso costumava ser o meu trabalho. Tenho certeza que faria o mesmo por mim. Vamos! Para! Agora! Polícia! Parado! Fique bem aí onde você está! Pare! Fique com as mãos pra cima! Mas que porra! O que eu faço? A atira aqui! A atira aqui! Para atrás! Mas que porra! Droga! Mendoza! Ok, meu Deus, vamos encontrar essa cadeia. E depois eu vou te prender. Como quiser. A Kai está naquele shopping e ela precisa da nossa ajuda. Vamos! Ah, teve sorte? Você não estava brincando quando falou dos capangas. Pode falar o que quiser, né, velho? Mas ele disse que o maluco pegava... Então, Nelson tem uma volta aqui no japonês. Acho que ele botou o dinheiro lá. Polícia, cara, vai, vai! Onde você vai, Kai? Kai, Kai, mal consigo te ouvir. Ou seja, não. Aquela triste não parece que é o público. Polícia, fique parado aí onde você está. Ah, ok. Suspeito for agido nas proximidades, Treze. Polícia, fica quieto aí. Tá, ok. Polícia, fica quieto aí. Polícia, fica quieto. Polícia, fica quieto. O que? Parado! Porra! O que é isso? Ele é doido? Ah, mesmo. Eu tenho outro cara da mira. Contive o suspeito. Bom trabalho, Treze. Tá, tá. Fica quieto aí. Tá, ok. Sem... 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 Entra na sala de cifra dela. Se o cifra é uma saia. Vem! Toma os robótons! Essa é a loja do Nelks. Tem bastante cliente aqui. Eu tomo ele! Vem todos os testes, os caras de central! Vem! Acaba com os caras! Já estou fazendo isso, cara! Precisa de bater ali agora, Niki! Vamos lá, Mendoza! Antes de escutar, cair em cima da gente! Kai! Kai! Ei! Ei! Está bem? Sim, certo! O Dolce está vindo para cá. Era para encontrar ele no pátio. Ótimo! Opa, opa, opa! Tem mais caras do Nelks, Niki! Eu tenho que precisar dele para sair daqui! Ouveu isso, Niki? Você pode precisar de mim! Pare aí mesmo! Merda! Sabe? Acabou de me dar conta de uma coisa. Eu treinei vocês dois. Não a bola de soda! Só estou dizendo. Chega a ser até poético, não é mesmo? É, mas não se acostume. Assim que sairmos daqui, vamos te levar direto para a Corregedoria. Talvez eu tenha um advogado melhor do que você pensa, Mildosa. Dos então que você diz! Adil a nossahilangível. Um exceimento do Nelks... Um exceimento do Nelks... Um do Nelks... Um exceimento. Um exceimento do Nelks... Descante! Tem mais um exceimento. Transcrição e Legendas por Quintal Tchau, tchau. 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 Então, Nick. Tchau. 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 Tchau, Nick. Eu tinha certeza que encontraríamos um lugar para você com a gente. Mas agora, você está convencido de que é um dos mocinhos, não é verdade? Filho, isso não existe. Tchau. 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 Tchau.